A MOTA A MOTA As sapas a fundo Corres com a vida Há um segundo E no vento de luz Teus pensamentos Na MOTA Tu despedes-te de tudo Só olhas em frente Já lá veio atrás Colado à carnagem E aí, my gosh Acorda Que tu já estás noutro mundo Ah, como é que bom Que curtição Poder isto assim Mouve a cortar O cheiro a gasolina No ar Brum Sem esta confusão Num fernazinho de gozo Ou emoção De repente Tudo é líquido É um instante Agora sim Já depois Ele canta Até sentes um baque No coração Na MOTA Tu rolas nos duzentos Apanhas com a brisa A sapas a fundo Corres com a vida Ao segundo E no vento E os teus pensamentos Na moto Na moto Tu despedes-te de tudo Só olhas em frente E já lá veio atrás Colado à carnagem E aí vai, my gosh Agora Que tu já estás Noutro mundo E passas-te com a velocidade Do que tu já estás O abandono Duas abaixo O punho a fundo E sai de tudo Pelos capos Só não gosto De autostradas É sempre em frente O punho encostado Sem haver Umas curvas apertadas Que eu curto a conduzir Tudo deitado Na MOTA Tu rolas nos duzentos Apanhas com a brisa A sapas a fundo Corres com a vida Ao segundo E no vento Tu ilustes teus pensamentos Na MOTA Tu despedes-te de tudo Só olhas em frente Já lá veio atrás Colado à carnagem E aí vai, my gosh Acorda Que tu já estás Noutro mundo MOTA 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal